Hoje vamos falar sobre 6 investimentos que servem como proteção contra a inflação. Olá a todos, o meu nome é Arianna Nunes e este é o canal Renda Maior. Antes de mais, quero aproveitar e quero agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal, por favor. Para quem ainda não é inscrito, clique aqui embaixo no botão subscrever e façam parte deste projeto onde eu falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Hoje vamos falar aqui então de 6 opções de investimentos que nós podemos ter na nossa carteira para que de alguma forma possa servir para combater este aumento da inflação. Agora de seguida vamos passar então para o meu computador para saber quais são estes investimentos. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como vocês podem ver no site da Corretora XTB que apoia este vídeo e vocês vão ter o link aqui embaixo na descrição para poderem então aceder à Corretora. Aqui está o Conor McGregor, o novo embaixador da XTB e também queria aproveitar e indicar aqui que vai haver novamente o Investing Day em duas cidades portuguesas, neste caso Porto no dia 19 de novembro e Lisboa no dia 26 de novembro. Vocês podem então inscreverem-se gratuitamente neste evento e de facto aprender mais sobre os sistemas relacionados com investimentos, bolsas, mercados, economia e por isso acho que seria interessante também se tiverem essa disponibilidade em comparecerem então no Investing Day, sendo que vocês podem ter mais informações no site da XTB. Historicamente existem alguns investimentos que diminuem o impacto da inflação, principalmente agora que a inflação está a aumentar de uma forma galopante. Isto é, é normal que exista inflação, não é normal que existam estes elevados números quando se trata então de inflação. E por isso hoje vamos falar aqui de seis opções de investimento que podemos ter na nossa carteira para diversificar. Nenhuma delas traz garantias que efetivamente sejam a melhor solução para passar este período tendo em conta todas as questões geopolíticas e geoeconómicas que estão neste momento a acontecer. Porém, acho que neste momento seria interessante conhecermos quais são as opções tradicionais para podermos investir no mercado quando a inflação está alta. Pois bem, já estou aqui novamente no meu computador, como vocês podem ver. Vamos passar então para a plataforma da XTB para podermos ter aqui algumas das opções destes investimentos que normalmente são indicados como proteção contra a inflação. O primeiro será então o mais conhecido, que é o ouro. Neste caso podemos investir através, por exemplo, de um ETF na corretora. Temos aqui o iShares Physical Gold ETC que será neste caso acumulativo e negociado em euros. Vocês têm também essa possibilidade de acompanhar este metal precioso sem ter a necessidade de o comprar e o ter que guardar fisicamente que envolve sempre, neste caso, uma logística diferente. E poderá ser uma interessante alternativa tendo em conta que os investidores mais especulativos ou os investidores que tendencialmente estão mais alocados a outro tipo de investimentos arriscados normalmente saem desses investimentos para algo mais relativamente seguro neste sentido e acaba por ser o ouro, então, o considerado refúgio nestes momentos de inflação. De seguida temos então as commodities ou mercadorias, matérias-primas e vocês têm aqui também esta alternativa, por exemplo, neste caso temos aqui, por exemplo, o platínio, que também tem tido aqui algumas performance interessantes. Neste caso, tal como a energia, como, por exemplo, outros metais preciosos, como também, neste caso, trigo, soja, pode ser interessante nestas alturas de inflação para podermos ter aqui uma carteira mais diversificada que normalmente estes produtos acabam por ter um preço mais elevado nestes momentos de inflação e, por isso, poderá ser também uma das alternativas que vocês podem considerar no vosso portfólio de investimentos e fazendo investimentos através, obviamente, da Bolsa de Valores. De seguida temos então os REITs, Real Estate Investment Trusts, que serão, então, neste caso, empresas que estão cotadas na Bolsa de Valores e que, através da compra das suas ações, nós vamos receber dividendos. Essas empresas têm o propósito, neste caso, de comprar e arrendar imóveis. E, neste momento, nós temos aqui, então, uma alternativa, que é uma das que costuma ser mais conhecida ou aquela que, efetivamente, existem muitas pessoas, quando fazem investimentos em REITs, acabam por, então, adquirir, que é a Reality Income Corporation. E, neste caso, será interessante porque a inflação, quando aumenta, normalmente, também as receitas dos imóveis acabam por aumentar e, assim, desta forma, pode-se investir também via Bolsa de Valores e ter também uma exposição em relação a empresas que investem em imóveis. E, desta forma, podemos, então, lucrar com os dividendos destas empresas. De seguida temos, então, aqui o índice mais conhecido dos Estados Unidos, que, neste caso, através do ETF iShares SP500, vocês podem também fazer esse investimento, aqui também é acumulativo. As ações, de facto, oferecem aqui um maior potencial de valorização ao longo dos tempos e nós sabemos, neste caso, que a longo prazo será uma forma interessante nós termos uma exposição daquilo que são os investimentos arriscados, mas investimentos que já estão há muitos anos a serem estudados e a serem acompanhados em relação aos mercados de investimento. E, por isso, acho que seria interessante também continuarmos na nossa estratégia de investimento, algo que eu continuo a fazer, que será, então, investir em ETFs que têm exposição a empresas como da área da comunicação, que, normalmente, nos períodos de inflação são áreas que não são tão afetadas. E ter esta distribuição, digamos assim, esta diversificação de empresas, através da compra de um ETF que replique o índice, por exemplo, no caso do SP500 ou outros, pode ser interessante também para o portfólio, no sentido de diversificar para garantir maior segurança. De seguida, como quinta opção, temos aqui, neste caso, então, também um ETF que replica, neste caso, as TIPS, que, neste caso, serão as obrigações indexadas à inflação norte-americanas, são títulos do Tesouro norte-americanos que, neste caso, acabam por estar atrelados à inflação e, com isso, nós podemos, então, receber um dividendo superior de acordo com a performance destas obrigações. E, neste caso, como estão, então, de acordo e anexados, digamos assim, com o cálculo da taxa de inflação, nós acabamos por ter aqui, normalmente, um bom momento para poder recolher proveitos, recolher dividendos destas bonds que, neste momento, nós podemos investir através de ETFs, como, por exemplo, este iShares, USD, TIPS, que será, então, acumulativo e está a ser negociado em dólares. E, por fim, vamos falar aqui do último investimento, que eu acredito que seja também um investimento que nós podemos fazer se tivermos capital, não é para todas as pessoas e não é na Bolsa de Valores, que será, então, os imóveis e o mercado imobiliário em Portugal. Todos sabemos que as rendas, normalmente, são atualizadas de acordo com a inflação e, por isso, o mercado imobiliário, para quem conseguiu comprar imóveis com um baixo preço, acaba por ser bastante rentável. De qualquer das formas, neste momento, tendo em conta com o aumento das taxas de juros para diminuir e poder aqui tentar controlar a inflação por parte do Banco Central Europeu e da Fed americana, pode ser interessante também adquirirmos imóveis a um preço mais baixo para podermos, com certeza, esperar a sua valorização. Queria também saber qual será a vossa opinião em relação aos vários tipos de investimentos que temos e aquilo que vocês estão a fazer também para poder combater a inflação. Claro que também podíamos falar, por exemplo, dos certificados da Forro, que acabam também por ter aqui um aumento com um aumento também da taxa indexante, da Euribor. De qualquer das maneiras, acaba por ser um investimento que não vai acompanhar a inflação e, por isso, apesar do aumento, não é, talvez, o melhor investimento de proteção contra a inflação. Gostaria de saber qual é a vossa opinião. Deixem ficar aqui embaixo nos comentários. Tenho muito gosto em ler os mesmos. É muito importante ajudarmos as pessoas e conseguimos fazer isso muitas vezes só partilhando aquilo que estamos a fazer com o nosso portfólio ou as nossas ideias em relação ao que se está a passar, porque neste momento existem pessoas com medo, existem pessoas que não sabem muito bem como fazer na gestão dos seus portfólios e, por isso, seria interessante também podermos deixar algum feedback sobre o que é que nós estamos a pensar e a fazer. Da minha parte, queria agradecer a todos que estão desse lado. Se acharam o vídeo útil, vou pedir, por favor, que deixem ficar um gosto para ajudar, porque, efetivamente, é muito importante e ajuda imenso aqui o projeto. Da minha parte, já sabem, eu espero-vos no próximo vídeo.